E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube Survival, galera O vídeo hoje tá top aqui, level 18, galera, tamo os comos, tamo boladão, tá? Então, brota o like de vocês aí, beleza? Compartilha o vídeo com o amigo de vocês e marca aquele sininho e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá galera? Uma coisa muito importante que eu gostaria de pedir pra vocês é o seguinte, galera Criei um canal 2, esse canal eu vou tentar focar naquele jogo Forte Craft, tá galera? E outros jogos parecidos, tá? Vou tentar focar nele lá e eu conto muito com o apoio de vocês, vocês que tão fechadão com o Tubarão, galera Apoie esse canal novo, o link tá aí na descrição, corre lá, galera Se inscreve no canal lá, deixa o like nos vídeos, beleza? Pra gente conseguir aquela meta lá, galera, de mil inscritos e quatro mil horas de vídeo assistido, valeu? Conto muito com o apoio de vocês, tá galera? Vamos pegar uma água aqui, vamos beber logo aqui uma água aqui Já tomar logo um banho aqui, que a gente... Aqui é bolação total e velocidade máxima, tá galera? O objetivo desse jogo aqui é a segunda parte de montando os projetos novos da nossa base, tá galera? Vamos projetar novamente a nossa base, tá? Vamos ver o que a gente tem pra pegar aqui, ó, beleza Vamos lá, vamos botar uma comida ali na cadeia É aqui, opa, tá onde a parada de comida aqui, ó Ainda tô meio perdido aqui, tá galera? Ainda tô meio perdido Acho que tá aqui, ó É aqui mesmo Beleza, aqui não tem não a... Ué? Cadê, moleque? Vamos lá, vamos lá que a gente vai achar essa parada aqui Não tá perdido Vamos ver aqui, ó Vamos devagarinho no meio de impo Ué? Caraca, achei Logo a primeira aqui Vamos colocar aqui pra fazer cenoura aí pra gente, tá galera? Vamos pegar logo essa das quatro aqui A gente precisa colocar lá, tá galera? Vamos projetar nossa base aqui de boa Na disciplina aqui, ó Vamos ver aqui o que tem aqui pra gente aqui, ó Aqui não tem nada, tá galera? Depois eu vou pegar e vou botar ali Vamos ver se tem carvão aqui, ó Tem barra de alumínio aqui Vamos jogar pra cá Beleza, tá galera? É o seguinte Vamos entrar aqui Opa, pera aí Deixa eu pegar logo essas paradas aqui, galera Se a gente não pegar Não aparecem outras Entendeu? Essa é a grande É o grande detalhe da parada, tá galera? Nem é aqui É aqui, ó Isso, é aqui Beleza Vamos jogar pra lá Tá bonito aqui Vamos entrar aqui no nosso... Galera, a mochila Eu já peguei Vamos desbloquear aqui, galera A mochila eu já peguei de um camarada lá, tá galera? O que a gente precisa aqui, galera? Vamos fazer o nosso rádio Vamos fazer o nosso rádio aqui A gente precisa de tábua Fio Beleza Vamos aqui, ó Tábua E aqui, ó Fio E qual era a outra parada aqui? E... Isso aqui, ó Barra de ferro, tá galera? Então vamos fazer o nosso rádio aqui Boladão Show de bola Beleza Vamos ver aqui agora O que a gente vai fazer aqui, galera O rádio tá feito Esse bastão aqui não vou fazer Tem a moto Vou fazer depois O arco e flecha também não vou fazer Eu quero focar mais na parada de edificação, tá galera? Vamos projetar isso aqui, ó A gente precisa de tábua, beleza? Vamos fazer a tábua aqui Vamos pegar a tábua aqui Pra gente poder fazer A bancada de marçã... De marçonaria, tá galera? Beleza Show de bola Aqui tem um caixotezinho aqui Depois a gente vai focar nessa parada aqui Isso aqui a gente precisa de pedra e corda, galera Pedra Beleza E onde a gente vai achar a corda? Deixa eu ver onde eu botei a corda Se tiver corda Tem corda, tem corda Beleza Vamos fazer aqui, ó Show Tá bonito Ah, moleque Isso daqui a gente precisa de Sucata e corda, tá galera? Sucata e corda Cadê? Tem sucata aqui, galera? Tem sucata Tem bastante sucata aqui Beleza Vamos ver aqui Beleza Show de bola Sucata e corda A gente precisa fazer a máquina de costura A gente precisa de Ó, a gente precisa dessa paradinha aqui Show A gente precisa de mais tábua Ainda bem, galera Ainda bem que eu fiz Tem tábua ali, né? E qual é o outro item? Barra de ferro Barra de ferro Tem aí? Vamos ver Caraca, faltou uma barra de ferro, galera Esse mesmo? Vamos ver aqui Uma barra de ferro Que isso, galera? Olha Uma barra de ferro Vamos jogar sucata pra cá Vamos colocar aqui Essa paradinha aqui Vamos colocar aqui Vamos ver quanto tempo vai levar aqui Oito de ouro aqui, galera Pra gente fazer aqui Eu vou gastar esse ouro aqui, ó Pra gente completar Nossa paradinha aqui, né? A missão dada É a missão cumprida, né? Depois a gente ganha ouro ali Depois a gente ganha ouro ali Show Beleza Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos guardar as paradas Que a gente utilizou Beleza Vamos guardar as paradas Que a gente utilizou Pra deixar Bem organizada A nossa caxanga Tá, galera? Bé, moleque Tá ganhando, cara Tô subindo de nível A parada tá ficando intensa Beleza Joga pra lá Tá maneiro Fizemos quatro paradinhas aqui, hein, galera? Quatro paradinhas aqui Joga a corda pra cá Beleza Vamos construir essa parada aqui, galera A gente vai construir essa parada aqui Aqui Vamos construir Vai ter que ser separado dali, galera Porque essas árvores aqui Tá atrapalhando Vamos construir aqui Beleza Vamos construir aqui Isso aqui A gente constrói aqui Tá maneiro Beleza Isso aqui Vamos botar aqui, ó, galera Precisa de piso dois Isso aqui dá pra construir aqui, ó O raio dá pra construir isso aqui, ó Precisa de piso nível dois Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, galera? Vamos pegar aqui, ó Vamos de boa Piso nível dois Vamos ver aqui como é que funciona Piso nível dois Tábua e madeira, beleza? Vamos pegar aqui, ó Caraca, certinho, ó Tábua E pedra, na verdade, né, galera? Tábua e pedra A gente tem tábua aqui também, quer ver, ó Sabia que tinha tábua aqui Vamos lá Vamos botar pra construir aqui Peraí Ó Ah, moleque Show de bola Nível três aí, galera É pedregura e ferro, galera Será que dá pra fazer alguma coisa ali? Pedregura e ferro Vamos botar aqui a máquina de costura aqui, ó Show Tá bonito Vamos botar madeira aqui logo Pra gente poder fazer as paradas ali Beleza Já vamos fazendo as paradas ali, né, galera? Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue duplicar algumas coisas aqui, galera Vamos ver se a gente consegue duplicar isso aqui, ó Madeira e aquela parada lá Vamos ver Vamos ver se a gente tem essa pedra aqui, ó Eu tenho aqui ela aqui Eu vou pegar ela, tá, galera? Vou pegar ela Vou deixar o carvão ali Bolado ali E vamos lá Vamos fazer madeira aqui Beleza Vamos construir aqui Que isso daqui é importantíssimo, tá, galera? A fogueira Também é importante A fogueira também é importante Você ter duas fogueiras, tá, galera? Pra ela parar, moleque Vamos lá A fogueira é importante ter duas Isso aí, ó Vamos construir ali, beleza? O forno aqui também Vamos construir dois É, isso aqui também Daria pra construir dois Mas beleza Vamos ver aqui Se dá pra construir dois Não dá Aqui, até se tivesse corda Essas paradas aqui Esse aqui não dá Essa parada aqui Vamos pegar corda lá e a pedra, né, galera? Vamos pegar corda e pedra Ele vai construindo aqui de boa Foi errado Corda e pedra, beleza Show de bola, galera Show de bola Vamos ver aqui, ó Toma Toma Toma, rapaz Toma Eu vou ter que tirar Essa árvore daqui, galera Pra gente poder fazer Essas paradinhas aqui Beleza Vamos botar essa parada aqui Construir Vamos botar aqui, ó Pra construir aqui, ó, galera Show Show de bola O forno, galera O forno Vamos botar pra construir aqui Não dá Aqui não dá Vamos botar pra construir aqui Depois eu vou dar ajeitada, tá, galera? Depois eu vou ajeitar Vamos colocar aqui a parada aqui, ó Show Vamos botar a fogueirinha aqui, ó Na frente E vamos botar a outra paradinha aqui na frente Tá maneiro, beleza? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó Vamos pegar essa carne aqui, ó, galera Vamos dividir aqui Show de bola Não sei Se é aqui que coloca Vamos ver aqui projetos aqui Beleza Vamos jogar 10 carnes aqui Não Vamos pegar carvão Vamos pegar carvão Carvão é bom pra fazer as paradas, tá? Carvão é bom pra fazer as paradas aqui, ó Vamos pegar o carvão daqui Beleza Show de bola Vamos botar pra passar aqui, ó Divide aqui Divide aqui Pelo menos a gente bota pra passar as paradinhas aqui Aqui o quê? Aqui a gente pode fazer a carne seca, tá, galera? Vamos botar aqui, ó Ah Aqui é melhor botar aqui, né, galera? Pra que que eu vou colocar aqui? Pra que que eu vou colocar aqui se eu tenho ali? Entendeu? Aqui eu posso colocar cenoura pra fazer prato de cenoura Aqui também dá pra fazer carvão, galera Isso mesmo Dá pra fazer carvão aqui Show Vamos ver aqui, ó Show Botamos 11 ali A gente bota no outro lá Não, fizemos um só Não, fizemos dois dele Beleza, ó, galera Show de bola Essa paradinha aqui fizemos uma Que é o projeto aí pra gente poder fazer o couro, beleza? Vamos fazer o couro aqui, ó Vamos ver se acho que é aqui, né? Não, é aqui Aqui, aqui Ué, galera Pera aí Isso aí, ó Show Vamos fazer um couro boladão aqui, né, galera? Vamos fazer um couro boladão Vamos pegar aqui, ó Show Tem que começar a farmar as paradas, né, galera? Começar a farmar as paradas aí Deixa aí quem tá começando agora no jogo aí, galera Deixa aí quem tá começando agora no jogo A gente precisa dessas paradas aqui pra poder fazer o nosso rádio E aqui, galera Projeta aqui, ó Hum Beleza Vamos jogar pra cá essa parada aqui, ó Show de bola Vamos fazer essas paradas aí pra fazer atadura Vamos comer aqui, ó Come aí Show Joga pra cá Agora, galera Eu vou guardar as paradas aqui pra gente poder Finalizar nosso vídeo aí Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí A gente tá organizando nossa caxanga aí, né? Ah, moleque Olha isso Show Aí sim, galera Eu espero que tenham gostado aí Projeto nível 2 Valeu Tamo junto Abração Fui 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 Fui